Música Fala ai galera, aqui quem fala é o Alife E hoje eu venho trazer uma dica muito legal pra vocês Uma coisa que eu fiquei muito perdido quando foi comigo Então eu quero ajudar vocês, beleza? Eu vou trazer umas dicas aqui de qual controle você pode ou não usar Dependendo do custo versus benefício Mas antes de começar o vídeo, eu devo pedir Se inscreva, curta e compartilhe o canal, beleza? Aqui embaixo tem alguns links dos vídeos que eu faço do FIFA 18 e do FIFA 19 É só conferir lá, tá galera? Não esqueça do like, tá bom? E galera, vamos lá agora para os controles Bom, daqui a pouco, aqui no mesmo vídeo Eu vou demonstrar a sensibilidade desses controles, beleza? Mas antes de chegar lá, eu vou contar basicamente um pouquinho desses três aqui O primeiro, começando da esquerda Que é o famoso Xing Ling Que custa na casa de 20 a 25 reais, 30 reais no máximo Não vale mais do que isso É aquele controle bem básico, genérico mesmo Galera, eu não recomendo você usar esse tipo de controle A não ser que você vá jogar, sei lá, jogos retrô Vai jogar emulador de PS1, alguma coisa assim Não vai exigir tanto do controle Mesmo assim, você pode ter problema com ele Os botões dele falham rapidamente Ele também é muito frágil A não ser que você esteja completamente duro e quebrado Aí, sei lá, até vale comprar Mas eu ainda não recomendo E galera, o do meio Já é um controle um pouquinho mais caro Mas a diferença É que ele consegue ser bem melhor do que o Xing Ling, cara Os botões são mais duráveis Ele tem uma sensibilidade um pouco melhor Até na pegada dele também É parecida com o Xbox 360 E a diferença também, galera É que você pluga ele no seu computador E automaticamente ele já reconhece como controle do Xbox 360 Você joga qualquer jogo E ele consegue trocar de modos Você pode jogar no Android Você pode jogar outro tipo de modo Enfim Já é um controle um pouquinho melhor Na casa dos 50 a 60 reais Eu acho que é por isso Eu estou me baseando nesses preços, galera De acordo com o mercado livre, tá bom? Se for fora disso, aí eu já não sei dizer Estou me baseando no mercado livre, beleza? E galera, o terceiro controle Já é um controle original Do Xbox One Custou na faixa dos 220 reais Quando eu comprei Comprei também pelo mercado livre, tá, galera? Esse controle é pra se você realmente Vem um dinheiro sobrando Você está querendo jogar Jogos competitivos Uma coisa mais profissional Uma coisa que você não quer ter nenhum problema Aí sim você pega esse controle Mas ele não é nem um pouco em conta Na questão de preço Porque ele é realmente caro, tá, galera? É um controle muito caro E só pode comprar mesmo Quem tem uma condição um pouquinho melhor Ou está querendo investir em alguma coisa Ou até mesmo No seu lazer Que também já vale muito em conta, né? E galera Eu vou deixar um controle extra aqui Eu não tenho ele Não tenho como testar, tá? Mas eu vou deixar ele aqui pra vocês Uma opção É o controle da Red Dragon Um Saturn Bom, galera Esse controle Eu quase comprei ele Antes de comprar o do Xbox One Quase mesmo Foi por pouco Mas eu desisti Justamente por causa do cabo É... Esse cabo É muito parecido Com aquele do controle Xing Ling Só que um pouquinho melhor O jeito que ele é feito Com essa emborrachada Que ele tem Pra mim Não é muito legal E também o formato do controle Que eu lembro muito O PS4 Eu não achei tão interessante assim Mas é um ótimo controle, tá, galera? Eu tô falando isso Mas ele é realmente Um controle muito legal É um pouquinho melhor Do que aquele de 60 reais Que vocês viram antes O preço dele varia Entre 110 reais A 120, 130 Por aí, tá? Já um preço um pouco melhor Já é um controle mais Acima do mediano Não chega a ser aquele profissional Mas chega a ser Acima do mediano E galera Vamos lá pros testes Bom, galera Tá aqui os testes Eu vou usar um site aqui Que mostra detalhamente As funções do controle E aqui você já começa A ver o problema Olha só Eu tô apertando o D-pad E tá aparecendo lá Com uma analógica Os analógicos aqui Não funcionam Porque É um Xing Ling, né, galera? É complicado E pra fazer ele funcionar De forma perfeita Eu uso um programinha Usável, né? Tá aqui, galera Eu vou mostrar aqui A você rapidamente Que é Esse programa aqui É BetterDS3 Ele faz o Xing Ling Emular um controle De Xbox 360 O que já melhora muito Facilita muito Pra jogar qualquer tipo De jogo, tá, galera? Olha só Aqui eu já tô testando Já a sensibilidade Olha só Como é que é estranho, galera Parece que só tem Oito direções Não tem aquela sensibilidade completa Eu vou testar o outro lado agora Olha só Ele vai meio pra ponta Meio pra baixo Assim Não vai aquela sensibilidade completa Igual eu tô fazendo no dedo Tá vendo só, galera? Olha só Como é que é estranho Mas é o Xing Ling Ele é assim, tá, galera? Não vai ter um Xing Ling Que vai ter toda a sensibilidade Outro problema Falhas nos botões Isso acontece muito rapidamente Logo quando você começa a jogar Até mesmo quando você compra um novo Já tem problema com isso Olha só Aqui o Depad Eu tenho que apertar com muita força O Depad de baixo Pra fazer funcionar E isso durante o jogo É completamente terrível, né, galera? Vamos pro próximo, então, galera Eu não vou poder testar muito bem Porque o controle tá realmente acabado Mas eu usei muito esse controle Até que foi bem legal pro preço dele Olha só Ainda os botões funcionam bem, cara O Depad Apesar de eu não ser aquele Depad bom Eu daria uma nota 2 pra esse Depad Ele funciona Os botões também É, claro Já estão com pouco gastos É Já tá falhando um pouquinho Você tem que apertar um pouquinho de força Olha só O Y Ele já tá falhando um pouquinho Tá vendo, galera? Mas isso é porque eu usei ele muito tempo É Quase um ano, assim Usando direto, sabe? Jogando quase todo dia Os gatilhos Não tem sensibilidade correta Mas ele tem um pouquinho melhor Do que o Xing Ling Xing Ling não tem sensibilidade, tá, galera? É um botão É É oito ou oitenta Ou aperta ou sai Aqui Desse aqui não O gatilho já funciona um pouquinho melhor Olha só O outro botão também não tá funcionando legal E a sensibilidade, galera Já é um pouquinho melhor Que o Xing Ling Olha só Nem aquela coisa de oito direções Não Aquele já consegue emular um pouquinho melhor Não é o perfeito Não é o ideal Mas já é melhor Do que aquela Outra coisa Que eu mostrei a vocês, né? Bom Vamos pro próximo Tá aqui, galera O controle do Xbox One Original E agora vocês vão perceber Completamente a diferença Olha só Aqui o botão O lado que você aperta Funciona perfeitamente, tá, galera? Chega até ruim De acostumar no início Porque você tá acostumado Só com aquele negócio De oito direções E aí quando você pega Esse controle Você vê que Você pode ir pra ele Exatamente Tipo a qualquer lado Aquele raio de 360 Funcionam todos os números, tá, galera? O D-Pad também é Cara, é muito bom Esse D-Pad Ele não é emborrachado Não atrapalha você, sabe? Pra mandar comandos e tal Em jogos de luta, por exemplo É, vamos ver aqui agora Os botões de cima Olha só os gatilhos, galera Tem sensibilidade completa Olha só Conforme eu vou apertando devagar Vai acendendo Olha só Isso é muito bom, galera Mas é um controle caro, tá? E, galera Pra terminar o vídeo Resolução final de tudo isso É só pra mostrar a vocês mesmo, tá? O que vocês podem ou não fazer Só uma ideia Só pra ter uma noção mesmo Bom, se você não tiver com dinheiro nenhum Tiver muito ruim mesmo Você que tá na crise Vocês podem ajuntar um pouquinho mais só E comprar aquele de 60 reais, cara Que já vale muito mais a pena Do que o Xing Ling, tá? Comparando entre esses dois Galera, esses 60 reais Valem muito, muito mais, tá? É sério Pode comprar ele Que vocês não vão se arrepender Agora, se vocês estão procurando Algo melhor do que isso Bom, eu recomendo aquele Da Red Dragon Ele é 110 reais 120 por aí Já é um pouco mais caro Mas ele já Comparando com os outros dois Ele é muito melhor E, claro Tá querendo investir mesmo Pesado nisso Galera Controle do Xbox One Não existe melhor controle no mercado, tá? Até melhor do que o do PS4 A acessibilidade dele é melhor Por incrível que pareça Bom, galera Como eu já falei demais Eu vou me despedindo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado É só um vídeo pra ajudar vocês aí Um pouquinho Pra dar uma noção Uma ideia De qual controle vocês Podem comprar Eu vou deixar alguns links aqui embaixo Desses controles A maioria vai ser no Mercado Livre, tá, galera? Só que alguns anúncios Não vou ter Então eu vou deixar um link Do resultado da busca, tá? E, galera Por enquanto É isso Bom, eu espero que vocês tenham gostado É... Galera, não se esqueça Deixa o like Se inscreva no canal, tá bom? E compartilha com a galera aí O vídeo, beleza? E então, galera Por enquanto é isso Até a próxima E... Valeu! Legenda Adriana Zanotto